Música Caso o bebê caia da cama ou do aberto, é acento agudo e MPL, ou RT-A-N-T-E-Q-U-E-P-S-S-O-A-M-A-N-T-E-N-H-A-A-C-A-L-M-A-C-O-N-S-O-L-E-O-B-B-E-A-O-M-E-S-O-L-E-O-B-B-E-A-O-B-E-A-O-B-B-E-V-E-V-C-A-N-A-S-E-L-A-S-E-L-A-S-E-L-A-S-E-L-A-S-O-A-M-A-N-T-E-A-N-H-A-C-A-L-M-A-S-O-N-E-S-O-L-E-O-B-E-A- As crianças pequenas, por não terem consciência da altura, podem enrolar para fora da cama ou do esofar ou cair de cadeiras ou carrinhos. No entanto, vírgula, na maioria das vezes não é grave e não é necessário levar o bebê ao pediatral ou ao prontoso, ocorre o vírgula, sozendo isso recomendado quando a criança apresenta zangramento, vírgula, chora intensamente ou perdi a consciência. O que o U, F, A, Z, E, R, A, Sim, vírgula, caso o bebê caia da cama, vírgula, do bercho ou da cadeira, vírgula, por exemplo, vírgula, o que Z deve fazer inclui dois pontos manter a calma e consolar o bebê. 2. É importante manter a calma e não ligar de imediato para o pediatra ou levar o bebê ao hospital, porque a queda pode não ter causado ferimentos. 3. Ser necessário, despir o bebê, aplicar uma pedrinha de gelo em caso de vermelho dano ou hematoma, 2. O gelo diminuiu a circulação do sangue no local, reduzindo o hematoma. 4. Deve-se proteger a pedrinha de gelo como um pano e aplicar no local do hematoma, através de movimentos circulares,te, acento agudo, 15 minutos,vol,t,a,n,d,o,a,p,l,i,c,a,r,1 hora depois. 5. Mesmo que não tenham sido observados sinais ou sintomas relacionados com o maquedano ao momento da avaliação, é importante que o bebê seja observado ao longo do dia para que seja verificado se não há o desenvolvimento de hematomas ou dificuldade para mexer algum membro, por exemplo. 5. Nesses casos, é necessário consultar ao pediatra para que seja orientado ao que deve ser feito. Quando irá o pronto, o socorro é recomendado irá o pronto socorro quando assim que o bebê sofreu acidentes ou observador sinais ou sintomas. 6. Assim, é recomendado ir ao hospital quando 2.g,a,observada a presença de um ferimento que zangra,h,a,acento agudo,inchaço ou deformidade de nós braços ou nas pernas,h,h,b,b,manca,h,h,b,b,apresenta vômitos,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h, h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h,h Algum osso, vírgula, tem um ferimento ou lesanima, algum órgão e vírgula, por isso vírgula, deve ser levada imediatamente ao pronto-socorro. Veja algumas dicas no vídeo seguinte. Transcrição e Legendas Pedro Negri